Ah, chega de bobagem agora, é hora de falar de pesquisa e tecnologia. Muita coisa séria e também chata pra cacete, é hora do boletim científico. Estamos de volta, boa noite, sacos de cromossomos, boa noite, doutor Murilo. Boa noite, doutor Leonardo, boa noite, ratos brancos de laboratório. Vamos voltar aqui ao boletim científico com uma pesquisa realmente muito interessante. Veja bem, gente rica é mais propensa a roubar doce de criança do que gente pobre. Por quê? Não basta ser rico, tem que fazer o pobre chorar. Exatamente, doutor Murilo, e as universidades de Toronto e Califórnia fizeram o seguinte, colocaram mil voluntários em uma sala com um pote cheio de doces. Alguns voluntários eram muito ricos e outros assistiam Faustão. Esses doces eram destinados às crianças. E olha só o que aconteceu, os mais ricos pegaram em média duas vezes mais doces que os pobres. E pra piorar, pras crianças deixaram sabe o que? Bombom de café. Mas são grandes filhos da... E por falar nisso, Juliana, por favor, vamos testar esse experimento. Temos aqui a nossa cobaia Juliana e uma criança rica. Eu vou jogar este biscoito para o outro e vamos ver o que acontece. Peguei, seu trouxa. Anda aqui, seu aniversário. Muito bom, muito bom, teste feito. Precisamos fazer a contraprova agora. Vamos ver a mesma cobaia, mas agora com uma outra pessoa, né? Uma outra prova, um pouco mais pobre mendiga, talvez vinda de Osasco. Então, vamos lá. Eu vou jogar o doce de novo, vamos ver o que acontece desta vez. Prontos, três, dois, um, doce pra cima. Peguei de novo o doce. Anda, que é isso? Pois bem, está mais do que confirmado nas duas situações o mais rico robô da criança. É, vai me descolar um doce, pelo menos? Vaza daqui, pobre. Tá, acabou. Tá, tchau, fora, fora. Com esse clima de alegria, vamos aqui aproveitar que estamos de pé para dar início ao nosso novo experimento, à nossa nova tecnologia do boletim, certo, Leonardo? Exatamente, doutor Murilo, porque graças a um intercâmbio com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que pediu em troca fotos da Sabrina Sato no camarim, a gente ganhou um microscópio super potente e vamos poder testá-lo com vocês. Ah, vamos mostrar agora uma imagem, é assim que vai funcionar. Vou mostrar uma imagem usando o telescópio e vou oferecer para vocês três alternativas, para vocês saberem de que se trata essa imagem, certo? Para testar a inteligência de vocês, o público, né, do programa, né, de auditório, né, muito inteligente. Então vamos lá, taca na tela. Essa é a imagem, as alternativas, vamos lá. Alternativa A, isso são lombrigas fazendo um meia-nove? Alternativa B, um cocô de cachorro dando cambalhota? Ou alternativa C, são filhotes de minhoca? Leonardo? Pois bem, Murilo, estou aqui para colher a opinião da plateia. Você, pelo tamanho da size, já viu muita minhoca. O que você acha que seria isso? Eu acho que é a alternativa A. Alternativa A, vamos ver aqui a filha da Rita Lee, que também veio. Também A. Alternativa A. Bem, o doutor Murilo, 100% da plateia, acha que é a alternativa A. Exatamente, Leonardo, como esperávamos, são burros e erraram. Então, vamos ver agora o resultado. Exatamente, tratava-se apenas dos cachos de pelo da espécie, Roger, o traje os jovens, que já foi extinta há uns 30 anos. Certo, Leonardo? Exatamente. Ah, os truques que a mente nos prega, não é verdade, rapaz? É isso aí, a ciência sempre correta. Muito obrigado, eu sou o Martin Scorsese. Eu sou o Unicete Bruno. Boa noite. Boa noite. Eu vou fazer um pedido rapidinho, vamos sair para o intervalo, mas antes, Léo, você não poderia encerrar com a primeira moça que opinou? Tudo bem. Eu acho que só pelo prazer de quem está em casa poder contemplar, não? Você quer encerrar com ela? Não, só a câmera mostrando ela aí. Ah, então tá, pode dar um close. Desse lado aqui é melhor para dar um close, que eu passei aqui e vi até de cima o decote. Então pode... O Agora é Tarde e Volta Já! O Agora é Tarde e Volta Já!